E já que o assunto é Páscoa, que tal aprender uma receita de última hora, hein? O melhor é quanto você vai gastar, apenas 30 reais. Mas tem que saber escolher o peixe direitinho, né? Então, bora pra feira! É semana santa, pessoal! É hoje! Já tá começando a semana santa! Olha o peixe! Arrocha aí, meninada! Aí, pessoal! A venda de peixes no DF, principalmente aqui na Feira do Guará, vai aumentar e muito durante a Semana Santa, viu? Segundo os produtores, 30% a mais dos brasilienses vão levar o pescado pra casa. E só pra vocês terem uma ideia, fora desse período na Páscoa, os brasilienses compram, em média, por semana, duas toneladas de peixe. E com essa tradição de fazer aquela bela peixada na Sexta-feira Santa, o número pula, gente, pra 12 toneladas. E os peixes mais comuns, os que são mais levados, eu vou pedir pro Tupi mostrar pra vocês, são esses aqui que a gente separou. Tem o bacalhau, o robalo e também aquele famoso tucunaré, né? Tá achando caro o preço? Tá, hein, ó! Tá semana santa, sobe, né? Tá semana santa, sobe, né? Ó o tucunaré aqui, ó! Fresca aí, ó, pessoal! Olha, que lindo! Viviu aí, olha! Que lindo, maravilha, hein? Essa bacalhau aqui vende demais! Esse aqui é só o ombro, né? Olha que maravilha! E tá quanto, bacalhau? Esse bacalhau nosso tá R$99,90. É, a gente lucra bastante, né? E também o cliente fica satisfeito que a mercadoria é qualidade boa, né? A dona Cristiane veio aqui na Feira do Guará pra comprar uns peixes, né? Pra fazer aquela deliciosa peixada da Sexta-feira Santa. Qual peixe que a senhora escolheu hoje? Eu escolhi o robalo, eu sempre gosto de robalo. E a senhora percebeu que o preço aumentou? Aumentou um pouco, aumentou um pouco. Quanto que a senhora gastou aí? Aqui, R$94,00. Mas foi só o robalo. Aqui foi só o robalo. E pra você ir de casa e escolher aquele peixe certinho, pra não ter nenhum problema, a gente trouxe o chefe Marcelo Piuco aqui na Feira do Guará pra ensinar quais são os pontos do peixe, né? Como que ele deve ser, pra não ter nenhum tipo, nenhum risco à saúde e também não dar nenhum problema ali no almoço com a família, né, chefe? É verdade, Jessica. Pra escolher o peixe é muito bom vir no local, que nem a Feira do Guará, que tem tudo que é tipo de peixe. Os peixes são bem frescos, então. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que escolhe um peixe bem fresquinho pra fazer na Sexta-feira Santa. Legal. E a gente percebeu aqui que o camarão, o robalo, tá com o preço bem salgado. Mas isso também não é desculpa pra não preparar o almoço pra família. Tem peixe mais barato? Tem, tem muito peixe mais barato aqui, tem muita variedade. Tem peixe aqui da região, do Rio Araguaia, que não é de marca. Vocês têm um peixe bem legal nessa época. E hoje a gente vai fazer uma receita depois com peixe daqui da região. Qual peixe que a gente vai escolher hoje? Nós vamos escolher o pintaco, né, os trubins, que a gente vai fazer, vai levar lá pra um restaurante pra fazer. Eba, e é mais barato, né? É bem mais barato. Quanto que ele custa, assim, mais ou menos? Ah, tá em torno de 20 e pouco, 28 reais, assim, peixe fresco, né? Cabe no bolso da galera, então, nessa crise, né? Nessa crise, mas cabe sim. Vamos lá, então, mostrar pra gente como que deve escolher um peixe. Esse aqui é um peixinho vermelho que eu escolhi pra mostrar pra vocês. Pode ver que ele tá com uma cor bem brilhosa, né? Então, tá um peixe bonito a cor dele, o olho tá bem claro. Quem quiser olhar a guelma, quando tiver, ela também tá com uma cor bonita, clarinha. É interessante que o peixe, ele tá, assim, bem brilhoso, com uma cor bem lúcida, né, transparente, assim. Mesmo os peixes mais escuros, tu vai ver uma cor, assim, ainda bem bonita no peixe, né? E nada melhor que confiar no peixeiro, que vai te oferecer e vai te mostrar a melhor opção. Esse é o que vai fazer bonito, né? Esse é o que vai fazer com o pintado, que ele vai sugerir um peixe mais barato. Esse aqui é maravilhoso, aqui, ó, que lindo, cara. A gente tá no posicionamento fazendo receita, quero receita especial. Esse é o surubim, né, ou pintado, que o pessoal chama. Nós chegamos aqui agora na cozinha do chefe Marcelo, que fica aqui no Lago Sul, e ele vai ensinar pra gente uma receita, ó, deliciosa e baratinha, né? É isso aí, eu vou ensinar pra vocês agora a receita do nosso surubim, né, ou pintado. Ele vai ser feito na brasa, aqui na nossa parrilha, na churrasqueira, pode fazer na sua casa. E, ó, ingredientes bem fresquinhos, tomatinho, cebola, limão, né, legumes grelhados, uma receita bem leve. Vou pegar essas postes aqui, a gente vai temperar ela basicamente com sal. Eu vou usar um sal, um sal moído. Não chega a ser um sal grosso, mas é um sal moído. Vou botar também pimenta. Pimenta moída na hora. É um limão amarelo, né, um limão siciliano. 20 minutos, mais ou menos, pra finalizar o peixe. Vamos pegar aqui, ó, uma poça bem bonita. Cebola. E vamos aproveitar esse molho aqui, que tá uma delícia, ó. Molho bem fresquinho, tomate. Pimenta biquinho, alcaparras. Vou provar agora. Muito bom, gente. Façam a receita. Conviem a família, os amigos. Eu também, se quiserem. E uma semana santa e boa pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.